A baguncinha do chileno começou, se liga na novinha com a botinha empinadinha Ela fica louca quando rola a baguncinha, ela fica louca quando rola A baguncinha do chileno começou, se liga na novinha com a botinha empinadinha Ela fica louca quando rola a baguncinha, ela fica louca quando rola a baguncinha Essa é a parte que elas adoram fazer vídeo dançando com o bumbum Ó moleque! Vai quebrando, repulando, desce, 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 treme, 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 bum, bum Vai quebrando, repulando, desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, repulando, desce, 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 treme, treme, bum, bum Vai quebrando, repulando, desce, desce, treme, treme, pum, pum, pum Desce, 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 vai Vem na baguncinha, chileno, melcinho A baguncinha do chileno começou Se liga na novinha, com a bundinha empinadinha Ela fica louca quando rola baguncinha Ela fica louca quando rola A baguncinha do chileno começou, se liga na novinha com a bundinha empinadinha Ela fica louca quando rola a baguncinha, ela fica louca quando rola a baguncinha Essa é a parte que elas adoram fazer vídeo dançando com o Bumbum Vai quebrando, rebolando, desce, desce, treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando, desce, desce, treme, treme, bum, bum, bum Vai quebrando, rebolando, desce, desce, treme, treme, bum, bum Vai quebrando, rebolando, desce, 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 treme, treme, bum, bum Desce, 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 vai FIITE FIITE FIITE